Música Claro que a educação é com ela mesmo, né? Dina, que gostoso te encontrar aqui, viu? Obrigada. Ela veio aqui e falou, oi. Falei, gente, que mulher linda. Vem cá. Falei que eu ia falar isso, mas tá linda demais, Dina. É amor? Obrigada. Eu acho que é harmonia com a vida. Oh, delícia. Harmonia com a vida. É tão bom a gente ter uma subsecretária de educação assim, né? Bonitona. Gostei, gostei. Mas vamos falar de educação. Importância da gente ter uma segunda língua, da gente investir no ensino de qualidade. Hoje a gente tá aqui na inauguração da Interface, da nossa amiga Bia. O que você tem pra falar pra gente a respeito disso? Do investimento no ensino de qualidade numa segunda língua. Bom, Niterói já tem uma trajetória por ter o IDH altíssimo em relação a todo investimento que é feito em educação. Especialmente em algum projeto arrojado como esse, teria que ter por trás a ousadia e competência da Bia. Eu acho que é interessante o Interface e a contribuição que ele traz pra cidade, porque hoje nós precisamos de buscar sentido e significado em tudo aquilo que a gente faz. E a metodologia utilizada pelo Interface, eu acho que traz isso. É a língua contextualizada, integrada, se comunicando com todas as áreas de conhecimento, atualizado, fazendo com que o inglês possa ter a outra língua, possa ter sentido e significado pro jovem, pra criança e pro adulto. Eu acho que Niterói tá de parabéns e a Bia acima de tudo. E é importante que as pessoas percebam que aqui se faz uma proposta arrojada diferente e de muita qualidade. Quando você usou o termo arrojada, eu falei, pronto, sintetizou. Eu acho que ela tá trazendo uma ideia muito inovadora, o fato de estar alincando o ensino do inglês com o meio ambiente, trazendo essa proposta legal. Eu trouxe o Gustavo aqui pra fazer essa exposição maravilhosa aqui, que vai deixar essa exposição aqui durante muito tempo. E eu acho que realmente faz a diferença, né? Ela foge daquele padrão também, que muitas vezes se torna, às vezes, cansativo, né? Pra uma criança, até mesmo pra nós adultos, né? Eu acho que é importante, é preciso se resgatar no espaço escolar, o trabalho com as diferentes linguagens. Você tem toda uma amplitude valiosa, rica, posta no cotidiano e que é necessário que o educador tenha sensibilidade em estar alincando a linguagem técnica, a linguagem instrumental com as diferentes linguagens postas aí no nosso cotidiano. E isso o Interface está proporcionando. Eu acho que é muito rico, diferente. Diná, acho que a gente tá falando de educação. Quero saber o que a gente pode esperar, né? O que que tá vindo aí da nossa Secretaria de Educação pra esse ano de 2009? Bem, nosso trabalho tá sendo capitaneado pela professora Inês e pelo professor Bandeira. Eu hoje sou subsecretária de educação, numa gestão coletiva, mas capitaneada pela professora Inês. O marco hoje, a diferença hoje em Niterói é que nós trouxemos, foram municipalizadas nove escolas. E mais toda a gestão da rede que tá sob minha responsabilidade, a gestão escolar como um todo, nós estamos nesse momento fazendo esse assentamento, essa junção, contextualizando as novas escolas com a nossa proposta metodológica e queremos basicamente estar investindo no aparelhamento escolar e na formação dos professores. Inclusive, estamos trazendo aí no Fórum Municipal de Educadores, sempre alguém pra falar algum tema atual. Basicamente é buscar a qualidade para aquela ação oferecida, resgatando o papel da escola pública no nosso município. Vem cá, quem é que resiste a uma trufa? Ainda mais for uma trufa deliciosa. Fabrício, peraí, deixa eu te explicar essa história. Fabrício, ele é da Lê Cacau, está aqui nesse evento de hoje com uma degustação maravilhosa. Eu quero que você conte pra mim como que um professor de português se tornou, como eu posso dizer, um mestre das trufas. Fala pra mim, enquanto eu vou saboreando minha trufa, você conta essa história pra gente, Fabrício. Então, eu sou professor de português, mas sempre gostei de cozinhar, sempre me meti na cozinha, sempre inventei, sempre criei. Minha cunhada resolveu casar, olha só, e aí eu falei, vou fazer pra você uma mesa de chocolate. E aí comecei a pesquisar tendências, sabores no Brasil, fora do Brasil, tipos de chocolate. Eu sou extremamente perfeccionista nas coisas que eu faço. E eu falei, vou fazer pra você uma mesa caprichada. E aí montei essa mesa pro casamento dela em Teresópolis, a cidade onde ela nasceu, onde ela casou. E deu super certo, aí fez o maior sucesso em Teresópolis, todo mundo querendo saber quem era e tal. Falei, bom, ok. E aí surgiram outros pedidos em Teresópolis, mais um, mais um, mais um, e eu virei chocolateiro de Teresópolis. Fabrício, me fala, como é que não iria dar certo? Gente, isso aqui é um paraíso. Eu já tinha provado a de maracujá, a de café, que tá um escândalo de gostosa. Do que que é essa? Cupuaçu, sabor brasileiro do norte. Olha só. É muito bom, é muito bom, isso aqui é uma loucura. Agora me fala, agora você faz pra grandes eventos, como é que tá isso? Sim, então, nós estamos trazendo a marca agora, Lê Cacau, pra Niterói. E aí casamento, reuniões, 15 anos, aniversário, liga, pede, a gente faz. Não tem só trufa. A trufa é o carro-chefe, foi como começou, mas agora tem bombons personalizados, você quer fazer da sua marca, então você tem a sua logo. A gente pode imprimir a sua logo no chocolate, estampa a sua logo no chocolate, estampa a caricatura de noivo no chocolate, noivo a noivo no chocolate, barquetes, diversos sabores, infinidade de sabores, laranja com gengibre, sabores exóticos, sabores também tradicionais, damasco com mel. O resto, vamos gravar lá dentro agora? Eu quero ficar na mesa, eu quero ficar na mesa. Bom, não teve jeito, a gente teve que virar aqui e provar as trufas do Fabrício. Fabrício, que dá pra gente ver aqui que já tá acabando, né? Tá vendo? Eu me afastei da mesa um pouquinho, olha aí, fizeram uma devassa na minha mesa de trufas. Acabaram quase tudo. Pudera, né? Olha, eu vou provar agora a tal da trufa de pimenta. Segura o microfone, vai falando. Eu vou provar com você. Você vai provar também. Mas você já comeu muito chocolate, não pode. Vai, tá bom, vou deixar, pega a sua de pimenta. Fabrício, você não pode que é pra deixar, pra sobrar pra gente. Não, mas eu tenho direito também, afinal de contas. Olha só, né? Quem faz também tem direito. Pois é. Vamos lá, então? Vamos lá. Provar, hein? Música Chegamos ao final de mais um programa Acontece. Hoje você conferiu comigo a inauguração da Interface Inglês, uma escola de inglês totalmente diferente do que você já viu por aí. E olha, vale a pena dar uma passadinha, além de conhecer a escola, ver a exposição do Gustavo, as fotos da Antártida que estão maravilhosas. E olha, não se esqueça que tudo o que acontece aqui em Niterói, região, a TV Mais mostra pra você. Hoje a gente esteve aqui, olha, na inauguração da Interface Inglês. E amanhã, onde será que a gente vai estar? No seu evento? Vamos ver. Um beijo grande. Tchau. E amanhã, onde será que a gente vai estar? E amanhã, onde será que a gente vai estar? E amanhã, onde será que a gente vai estar?